É o rapa, é o rapa Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição Ei, bom é, só desse jeito consegui informar a moral Eu sei que sou caçado e visto sempre como um animal Ei, Joe, assim você não curte o brilho intenso da manhã Ei, Joe, seu filho vai pensar quando a fumaça baixar Ei, Joe, não é só desse jeito Talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser Ei, Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira Ei, Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira Mas não me morre, não me morre, quem me atira? Eu 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 não me morre, quem me atira?